Gurjão, Paraíba! Investe em mim, meu filho! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Eu sei que você não ama mais ninguém Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucando demais Só te peço tentar mais uma vez Mãozinha lá em cima! Mãozinha lá em cima! Investe em mim, a força tudo em mim Eu prometo se pode ser feliz Eu prometo se pode ser feliz Você vem paraíba! Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Obrigado!